Agora sim, olha só essa tragédia que é de machucar o coração. Eu sou pai de família também, eu tenho crianças pequenas, inclusive crianças autistas. E eu não gostaria de dar essa notícia, mas infelizmente eu tenho que dar essa informação hoje em respeito a você, telespectador. Em Arquemes, crianças de 4 e 5 anos morreram carbonizadas em residência. Veja os detalhes. Miguel Henrique e o irmão Enzo morreram durante incêndio em residência na cidade de Arquemes, interior de Rondônia. As crianças tinham 5 e 4 anos de idade. Tenente-coronel O'Doni Lopes, ele que acompanhou, estava no momento da ocorrência e traz detalhes exclusivos aqui para nós da REMA TV. Vamos ouvir o tenente-coronel. E após meia hora de combate, contivemos toda a chama, combatemos toda a residência de madeira, encontramos infelizmente as duas crianças em um dos quartos já sem vida. Até porque as crianças, foi muito difícil encontrá-las, elas estavam debaixo dos escombros e o corpo dificilmente encontra. Não é tão fácil, simples, tem que remover todos os escombros e tudo mais para você encontrar, porque o corpo fica muito prejudicado. Então, a gente teve que fazer um trabalho minucioso ali para encontrar os dois corpos. Mas é muito difícil definir uma causa da ignição. A causa principal, como começou, tinha duas crianças no local, então as crianças poderiam ser brincando com fogo, poderia ter alguém esquecido algo no fogão. Poderia ser um curto-circuito por má distribuição da rede elétrica, casa de madeira. Então, assim, é muito complicado aqui falar uma causa. Se começou na frente, se no meio, foi atrás da residência, mas tudo indica que foi acidental, claro, não teve indícios de ser criminoso. Apareceu familiares, apareceu acho que um irmão das vítimas e a mãe também chegou, ela estava no hospital, tudo foi informado ali que estava em um hospital, em outro local, acho que vocês estavam buscando atendimento médico. E ela chegou lá numa hora e estava muito abalada e teve que ser atendida e levada pelo SAMU. O SAMU atendeu e levou para o hospital, porque ela ficou muito abalada, uma ocorrência muito, muito triste, comovente, e deixou a família muito abalada. Nós conversamos pelo Instagram com um dos irmãos das vítimas, o irmão mais velho das vítimas, e ele nos explicou que estava muito abalado e que, infelizmente, há rumores de que teria sido em negligência da mãe ou até mesmo dele, mas ele foi muito claro, ele informou que a mãe foi rapidamente em um hospital, na realidade, uma unidade de saúde, que fica a uma quadra da residência deles, ela teria ido buscar uma receita médica para o Miguel Henrique, que, segundo o irmão, ele era autista. Então, o Miguel Henrique, o de 5 anos, ele tinha autismo e a mãe teria ido pegar uma receita médica. Infelizmente, uma notícia muito triste e, infelizmente, essas duas crianças, o Miguel Henrique, de 5 anos, e o Enzo, de 4, morreram. Algo mais triste ainda nessa ocorrência, nós conversando com familiares, a mãe teria informado que as crianças foram encontradas abraçadas. E para nós, enquanto jornalistas, é difícil a gente noticiar isso. É uma tragédia que choca todo o estado de Rondônia. Aconteceu em Ariquemes, mas é importante que a gente dê a devida repercussão aqui na capital, até para servir de exemplo, para orientar os pais a evitar deixar as crianças em casa sozinhas. Então, a gente segue a programação com você aí, lamentando essa perda dessas duas crianças em Ariquemes, localizado a 203 quilômetros da capital rondoniense. Volto com você. Obrigado, Fran Suíze Almeida, pelas informações. Difícil, né? E aí fica uma situação que, se realmente foi isso que aconteceu, que a mãe acabou deixando as crianças em casa para poder pegar uma medicação próxima, por mais que esteja bem perto da casa, não pode deixar a criança sozinha nunca em casa. Nunca pode deixar uma criança sozinha. Possivelmente deve acontecer, não sei como é que a justiça vai tratar isso, pouco que eu sei de lei, que pode ter a probabilidade da mãe responder a alguma ação, não sei se de homicídio culposo, aquele que não teve intenção de matar, não houve o dolo, porque se foi isso mesmo que aconteceu, da mãe ter ido e deixado as crianças sozinhas, pode se configurar, de repente, como abandono de incapaz. Posso estar falando besteira, não sei, não conheço muito bem de lei, mas o pouco que eu conheço de lei é que pode vir, tem essa probabilidade. E aí, durante a questão da própria ação, da tramitação da ação, possa ser que o juiz absorva, porque pode pensar que ela já foi punida com a perda de dois filhos, e também teve a questão da casa, enfim, isso daí deve ficar a cargo do judiciário, das investigações policiais, dos nossos agentes, das autoridades, e também fica essa situação do coração da mãe nesse momento, o que ela deve estar sentindo. Porque perder um filho já é muito difícil, imagine perder dois filhos, e dessa situação bem cruel ainda, que foi uma questão de incêndio, eles morreram carbonizados, me fez lembrar aquela situação, por exemplo, do Ninho, do Ninho do Urubu, dos jogadores das categorias de base do Flamengo, que acabaram também morrendo carbonizados, porque as chamas acabaram se alastrando muito rápido, e os atletas morreram queimados, é uma coisa bem cruel, é uma situação muito cruel.